E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente, pode ficar para o futuro. Por que, por exemplo, um controle do que nós comemos é difícil? Porque a questão de emagrecer, mesmo que seja para cuidar da saúde, está disputando com uma necessidade e um prazer básico, que é comer. Quando eu escuto alguém falar assim, olha, não, o meu tempo, por exemplo, de fazer uma graduação já passou. Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita que quatro anos da sua vida passarão? Você escolhe como chegará lá depois desses quatro anos. Não caiam nessas armadilhas? E aí, galera! Aprenda os segredos do cérebro e tenha uma mudança de vida com a neurocientista e psicóloga doutora Rosana Alves. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o like e compartilha. Então comece a acreditar que o seu cérebro é incrível. Independente da sua idade, comece a acreditar que você pode melhorar a performance do seu cérebro. Sabe aquela ideia assim? Ai, na minha idade, não, eu não posso voltar a estudar, não, eu não sou capaz, não. Sem dúvida nenhuma que dependendo da nossa idade e das histórias que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldades do que uma criança. Eu vejo a minha filhinha de quatro anos de idade que fala inglês sem nunca ter ido à escola, mas com um sotaque perfeito, uma riqueza de vocabulário, ela não vai à escola. Convive mais com brasileiros, mesmo a gente morando lá. E com o inglês tão perfeito que eu falo assim, de onde essa criança aprendeu? Porque ela tem uma condição, sem dúvida nenhuma, de aprender com um pouco mais de facilidade alguns conteúdos do que nós que somos adultos. Mas é possível sim desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje. E isso é importante porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Nós estamos assim, ai não, não é para mim, meu tempo já passou. Quando eu escuto alguém falar assim, olha não, meu tempo, por exemplo, de fazer uma graduação já passou. Algumas pessoas não pensam assim? Eu sempre faço uma pergunta, você acredita que quatro anos da sua vida passarão? Acredito, passarão. Você escolhe como chegará lá depois desses quatro anos. Tendo feito algo significativo ou não, porque o tempo vai passar. E você pode se influenciar na forma que você estará quando esse tempo passar. Se desafiem. O nosso cérebro, ele é capaz de vencer alguns desafios. O que a gente pensa de motivação? O que a gente aprendeu? Eu quero, eu vou lá, faço e aconteço. Não é assim? É só querer que acontece? Será que é assim para o nosso cérebro? Se fosse assim, final do ano vai acontecer o casamento daquela prima. E você quer chegar no casamento com uns três quilinhos a menos, que é só o que falta para perder, para caber naquele vestido lindo, maravilhoso, não é? Você tem uma grande motivação, não tem? O casamento é algo que você quer, não é? Por que que muitas vezes você vai frustrada para o casamento da prima? Sem perder os três quilos. Mas você não tinha um motivo certo? Não tinha toda uma argumentação suficiente para sustentar a mudança, o emagrecimento? Por que que você não conseguiu? Porque nós entendemos motivação diferente do que ela é. A motivação não é assim, eu quero e vai acontecer. Porque na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim, nata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Sexo, ganhar dinheiro, dormir, comer, jogar videogame, ajudar aos outros. São mais ou menos essas seis. Então, o nosso cérebro, ele tem somente um repertório muito pequeno, que ativa o sistema de recompensa, se nos lança para aquela atividade. Para o resto, emagrecer, exercício físico. Sabe como que a gente faz? Um, dois, três, levanta e vai fazer. Não existe um segredo. Porque se for assim, ai, porque eu preciso. Tem toda uma argumentação, você vai se frustrar. É um, dois, três, levanta e vai fazer. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Quem aqui tem dúvidas de que o exercício físico é uma coisa que a gente pode deixar de lado? A gente não pode, né? Tem que fazer exercício físico. E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente. Pode ficar para o futuro. Se você deixa para depois, para segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. Porque se você, de repente, comer alguma coisa que você sabe que te faz muito mal e você vai ter um choque anafilático, você vai correndo tomar medicação. Ou vai para o hospital, não vai? Se corta o dedo, você não vai correndo colocar um band-aid? Porque você entende que é tão importante, tão urgente que você age no momento. Aquilo que você deixa para depois não é tão importante para você. Então, comece a prestar atenção naquilo que você deixa para depois, usando um argumento contraditório, assim, é muito importante para mim, vou começar na segunda. Se for importante e estiver ao seu alcance, você vai começar hoje. Amanhã, quantos começarão a correr? Não, segunda-feira. Então, você precisa fazer exercício físico? Já se convenceu? Vai deixar ao lado da cama a roupinha do exercício físico, já o tênis. Vai colocar o despertador longe do seu alcance. Você tem que criar estratégias. E a hora que ele tocou é um, dois, três, já levantou da cama e trocou de roupa. Porque se você pensar, você não vai, porque a disputa vai ser com um prazer, uma necessidade básica, que é dormir. Por que, por exemplo, um controle do que nós comemos é difícil? Porque a questão de emagrecer, mesmo que seja para cuidar da saúde, está disputando com uma necessidade, um prazer básico, que é comer. Não caiam nessas armadilhas. Entendam que é um, dois, três, já e vai correr. E aí você me fala assim, ah, mas eu não queria no começo fazer tal coisa, ou mudar meu hábito alimentar, ou fazer exercício físico, mas agora é tão prazeroso para mim. Essa é uma chave legal do nosso cérebro. Aquilo que não fazia parte do nosso repertório prazeroso, com a repetição, pode entrar no repertório. É uma questão de persistência. Porque o seu cérebro pode sim encontrar prazer naquela nova atividade que faz todo sentido para você. Por exemplo, não comer aquilo que te faz mal, uma atividade física que, além de derramar no seu organismo endorfina, serotonina, dopamina, você vai sentindo mesmo um corpo mais saudável. Então motivação não caiu na armadilha, tá? Acredite, você pode melhorar. Independente do estágio que você está em sua vida, o importante é prosseguir, é normal ter dificuldades, mas é preciso encarar. Como disse a doutora Rosana Alves, saia do comodismo cerebral. O segredo está na repetição, na persistência, não pare, não desista. Está sem forças para lutar, pede a Deus que ele vai te ajudar, está sem confiança, deposite sua confiança nele, pois Deus é fiel e ele te ama. É certo que o futuro vai chegar, mas é você que escolhe como chegará nele. Um, dois, três, levanta e vai. Não deixe pra depois, não caia nessas armadilhas. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e compartilha.